A vida real Amor de aparência Nas redes sociais viramos referência Todo mundo amando a nossa história Mas só tem acesso ao que a gente posta Me afastei da bebida E dos meus amigos tudo por você Investi pesado nesse amor barato Agora eu tô pagando caro Paguei pra ver Tô vendo Outro frequentando nosso apartamento Pra beber Tô vendendo As latinhas que eu juntei sofrendo Paguei pra ver Tô vendo Outro frequentando nosso apartamento Pra beber Tô vendendo As latinhas que eu juntei sofrendo Dessa vez Investi pesado nesse amor barato Investi pesado nesse amor barato Agora eu tô pagando caro Paguei pra ver Paguei pra ver Tô vendo Outro frequentando nosso apartamento Pra beber Tô vendendo Tô vendendo Tô vendendo As latinhas que eu juntei sofrendo Dessa vez Eu serei o bar e o sofrimento Dessa vez Dessa vez Eu serei o bar e o sofrimento 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 Eu serei o bar e o sofrimento